Eu fiquei doida de subir uma cadeira dessa, que eu falo pra ele, essas cadeiras não tem firmeza, pra subir em cima, ela tem uma tabuinha aqui debaixo, perigoso dela estourar, cair, se levantar a perna, mas ele é teimoso, ele sobe. Eu vou avisar o pessoal ali da praça, que aqui tá dando cachaça de graça. Isso mesmo. Vou avisar eles pra vir chamar o velho aí. Aí, ó. Aí chega aí, não é isso que é cachaça, não é isso que é cachaça. Eu vou deixar já certinho pro pessoal vir pegar aqui com o senhor. Você tá dando, não tá? Eu vou deixar um monte de garrafa ali, ó, no chão ali, você já leva tudo pros cachecelos. Que doido. A ironia dele. Que grande, né? O que você tá falando aí é um perigo, meio doido. Eu. Você já imaginou? Fica 10, 12 aí, bíblico. Não sou o que eu vou. Você já imaginou? Que eles não saírem mais daí da frente da casa. Eu venho em tapeca. Esse não é tapeca, esse é pior. Hum. Quer mais cafezinho da avó? Não, obrigado. Tá gostoso, hein? Sem açúcar ainda? Hum. Mas aí a gente adoça com esses biscoitinhos. É. Olha o tanto. Que delícia que mandaram pra nós. Que delícia que mandaram pra nós.